Vamos entender agora a NBR 5410, a norma que define os projetos elétricos, velho. Seguinte, vamos aqui para o AutoCAD para a gente poder ver o nosso projeto. A gente vai precisar extrair aqui a área e o perímetro de cada uma dessas edificações, na verdade, de cada um desses ambientes desta edificação, para alimentarmos a nossa panilha, o nosso ambiente. Então, aqui eu tenho uma área e perímetro, e você vai, Diego? Por que área e por que perímetro? Primeiro, a norma que define através da área, a gente vai calcular a iluminação daquele projeto, a potência da iluminação, e através do perímetro, o número de tomadas. Não fui eu que criei essa norma, não foi você, mas a gente tem que aprender a como utilizá-la. Então, você pensa, Diego, para calcular a área é fácil, é só multiplicar os dois maiores lados, ou o perímetro, a soma de todos os lados, e eu digo para você, claro que não, pequeno gafanhoto. Aqui no autocargo, você tem uma ferramenta que vai facilitar a sua vida, a ferramenta chamada Area. Area, está vendo em inglês que é chique, não é área, porque não tem acento. Então, digita aí, Area, sem acento, área, sem acento, e você vai clicar aqui nas extremidades, está vendo aqui nos vértices internos, você vai clicando, clica aqui em cima de novo, e aí ele delimitou aquela área, você dá um enter, e voa lá. Qual é a área desse dormitório 1? 14.7 metros quadrados, e o perímetro 15.35. Então, a gente pode até arredondar, beleza? Vou botar aqui, dormitório 1, vou botar 15 de área, e perímetro 16, por exemplo, para facilitar aqui nossos cálculos. Vamos aqui para o dormitório 02, ou digita área de novo, ou aperta espaço. Por quê? Porque no autocargo, quando você aperta espaço, ou enter, ele ativa o último comando que você usou, você não sabia de essa, né? Dá um enter aí, área 14, perímetro 15. Então, a área aqui, 14, perímetro 15. Vamos agora para a sala, vamos para o banheiro, né? Que está aqui embaixo, ó, espaço novo. É bonito, né? O projetinho elétrico já organizado. Ah, rapaz, essa coisa é long layout. Então, vamos lá, ó. Qual foi o valor que a gente encontrou? Não vimos, não vimos, não vimos, não vimos. Então, vamos de novo. Dá um enter, área 6, perímetro 11. Então, banheiro, área 6, perímetro 11. Essa é a diferença de você usar um software BIM, tá? Isso aqui, tudo, ele já calcula automático. Mas eu sei que tem gente aí que não gosta de BIM, que quer usar o CAD, tá? De bobeira, tudo bem, eu ensino também. Então, vamos lá, ó. A área 14, perímetro 18. Então, 14, 18. E a sala, para finalizar, aperta aqui espaço para ativar o último comando, a ferramenta area. Vamos aqui extrair as informações. Eu tive quanto? 26 por 21. Então, vamos botar aqui, ó. 26 por 21. Vai, vai, Diego. Fica tudo para o lado direito. Eu queria centralizar. O que eu faço? Seleciona aqui seus dados, vai. Eu aperto a Shift, pega todas aquelas células, ou simplesmente clica, segura e centraliza. Ótimo. Agora, depois que a gente achou a área, e achou o perímetro, você é engenheiro, você é arquiteto, você é técnico, você tem que saber o que você vai fazer com essas informações. Vamos aqui, ó, calcular o número de, número de, número de, Tug. O que é essa Tug, velho? Tug é a tomada de uso geral. Aquela tomada que você pode ligar qualquer coisa. Eu posso ligar uma chapinha, eu posso ligar, sei lá, eu vou falar a escova de dente, mas a escova de dente o cara não liga, né? Eu posso ligar uma televisão, eu posso ligar meu notebook, eu posso ligar, sei lá, o brinquedo de Guilherme, o videogame, eu posso fazer tudo. Então, a tomada de uso geral, as tomadas de uso específicas, elas não entram de acordo com esse cálculo. A tomada de uso específico, como o seu próprio nome já diz, ela tem um consumo específico, ela vai ter a sua demanda específica. Beleza? Então, o número de tomadas de uso, como é que a gente calcula? Saca só no Excel. Primeiro, para você fazer qualquer operação matemática, você coloca o igual. Você vai lá, clica no perímetro, você vai fazer menção àquela célula, e você vai dividir por 5, por 5, por 5, divide por 5. Ele achou aí, 4.2. Beleza? Em seguida, dormitório 1, dormitório 2. Para eu poder repetir essa função, basta eu clicar aqui, na caixinha verde que aparece no final, ele vai usar a seleção adjacente, joga para baixo, ele já faz as suas respectivas contas também, 3.2 e 3. E aí você faz, caraca, Diego, que massa, mas e a cozinha também é por 5? Não, a cozinha é por 3,5. Então, você vem aqui, clica no perímetro, divide por 3,5. Não é ponto, tá pessoal? Aqui no Excel é vírgula, você que está na AutoCAD, está acostumado com um ponto, um ponto, um ponto, vem para o Excel e erra. Então, aqui é vírgula, 3,5. E o banheiro, ele só vai ter uma única tomada, que é aquela da chapinha, aquela do armeador, que as meninas adoram, que fica lá no banheiro. Então, uma única tomada. Sendo que você faz, Diego, aqui mostrou 5.14, 4.2, 3.2, como é que eu arredondo essas carras decimais. E aí é onde vem mais um pulo do gato. Olha aqui, seleciona todos os seus dados, e aqui você pode estar diminuindo as carras decimais, ou aumentando. Uau! caraca, Diego, Dieguinho. Pois é, então calculamos aqui o número de TUCs de acordo com a norma e, mais um detalhe, a gente precisa colocar a potência nelas. Então, como vai ser a potência da minha TUC? Vamos botar aqui a potência e enviar. VAR é o que? A unidade de medida da potência. Voltia um pé. A gente vai ter que tomar de 100, é o padrão, tá? Para a sala de dormitório. Cozinha. As três primeiras tomadas são de 600 e banheiro, a nossa tomadinha única que a gente também coloca é de 600. Beleza? Logo, logo a gente vai falar sobre a potência total das TUCs e entrar na parte da iluminação. Mas aí é conta da nossa próxima aula, então clica aqui em cima, te vejo lá. Valeu!